Música Chegou o seu dia filha, o nosso dia Pois é filha, chegou o seu dia tão esperado O coração bate forte A emoção transborda de alegria Quando mamãe passou no primeiro ultrassom Eu mesmo disse que seríamos pais de uma menina Meu coração quase foi pela boca Alegria de ser pai de uma menina Você chegou ao mundo perfeito, cheia de saúde Hoje faz exatamente 15 anos que você entrou nas nossas vidas O seu nascimento foi muito mais que uma grande alegria Foi a realização de um sonho A melhor de todas as conquistas desse universo Minha princesa, aos poucos está se transformando em uma linda mulher Ainda ontem você era uma bebê indefesa e pequena Você sempre nos deu muito orgulho E temos certeza que nesta nova fase não será diferente Jamais se esqueça que tanto os bons como os maus momentos São importantes para o seu aprendizado 15 anos é uma das datas mais esperadas por todas as meninas É a vontade de chegar mais perto da fase adulta Muitas dúvidas aparecerão Nós estaremos sempre aqui para que possa dividi-las conosco Quem nunca sonhou em ter um lindo bairro de debutantes Uma chance maior de mostrar sua filha para toda a sociedade De provar o quanto ela é bonita Inteligente, simpática, amorosa Enfim, uma garota especial Aos 15 anos parece que a vida desabrocha Que as coisas acontecem Mas conseguir dizer isso à filha se torna difícil Pois a emoção desta data é tão grande Que as palavras somem Meus sentimentos tomam conta dos olhos E do coração Fazendo com que tudo se misture Seja feliz, minha filha Hoje, amanhã e para sempre Parabéns pelos seus 15 anos Que Deus abençoe Essa data inesquecível Minha princesa Papai e minha mãe te ama Nós conseguimos Tamo lá Agora veja a sua retrospectiva Beijos, querida